Música Primeiro eu agradecer ao vice-governador Otaviano Piveta por ter essa atenção toda especial com a cidade de Vazagrande e assinamos hoje sim uma carta de intenção entre um convênio conosco e a Instituição Nova Suíça de prepararmos, dar instrução às mães para que seja feito o parto humanizado algo onde elas possam ter um acompanhamento que elas possam ter tranquilidade de um parto diferente, que é o parto normal Então foi assinar essa carta de intenção e também o governador Otaviano Piveta nos trouxe aqui uma demanda muito importante que é a universalização da atenção primária no município de Vazagrande na construção de mais PSFs, USFs Unidade Básica da Saúde para que a gente consiga universalizar Então a gente só agradece ao governo do estado por mais essa parceria por estar sempre olhando com esse olhar carinhoso a cidade de Vazagrande e que sem dúvida nenhuma quem ganha o benefício e a população são as mães, são a nossa população a nossa gente que está sendo agraciada com programas tão importantes como esse Nós traçamos uma estratégia que as pessoas, tanto do estado quanto do município e da Fundação Nova Suíça vão seguir com o planejamento e a proposta operacional para em breve nós assinarmos esse acordo e eu acredito que vai ser uma grande evolução não só para Vazagrande, mas para o Mato Grosso todo O papel da Fundação vai ser um papel educativo um papel de acolhimento porque existe uma cultura da cesariana e mudar paradigmas, mudar culturas é trabalhoso e para que a mulher tome a decisão porque a decisão é sempre da mulher se ela vai fazer uma cesariana ou um parto normal ela precisa se sentir segura ela precisa se sentir acolhida e ela precisa ter certeza que tudo vai correr bem A Secretaria de Estado vai entrar como apoiadora inclusive como a Escola de Saúde Pública está junto também vai ser a parte educacional de todo esse projeto e vai fazer com que essa casa de parto entre na rede, nos serviços da rede de atenção à saúde Prefeitura Municipal de Vazagrande